Agora vamos falar de sonhos. Funcionando desde 2022, o Centro de Referência Paralímpico da Bahia está com vagas abertas para crianças e jovens com deficiência de idades entre 7 e 17 anos. São quatro modalidades oferecidas de forma gratuita. Atletismo, bocha, badminton e tiro com arco. Hoje nós estamos numa fase de aprimoramento. Nós já temos alguns atletas que já participam e já medalham, tanto regionalmente como nacionalmente. Então a grande ideia agora é que nós possamos buscar os atletas elegíveis, detectar talentos, para ampliar a possibilidade do centro de detectar justamente atletas que podem representar o Estado, representar o país e quem sabe na próxima Paralimpíada estar representando o nosso país. A gente faz um treino no badminton, a gente joga peteca, corre. Mais de 280 atletas passaram pelo centro desde a inauguração. Um deles é Davi, medalhista em atletismo nas Paralimpíadas Escolares em 2023 e promessa para essa edição em São Paulo. Gostei, maravilhoso. Tive uma oportunidade e fui privilegiado a viajar para competir em outros estados. O primeiro objetivo do alto rendimento é compor a delegação baiana para os Jogos Paralímpicos Escolares. No ano passado, seis dos nove atletas eram do centro e neste ano já são 22 dos 28. E tem outra meta que é classificar para outra Paralimpíada. Esta que acontece de quatro em quatro anos e que em 2024 vai ser lá em Paris. Fazer com que esses meninos possam, a partir do esporte, ter ganhos, ter diversos ganhos a título de conhecimento corporal, de conhecimento de locais, de outras pessoas e se desenvolver enquanto cidadão, enquanto pessoa. Muita felicidade por conquistar uma medalha nacional para todo o Brasil. Meu sonho é competir agora mundial. Até lá, quem tiver interesse em fazer parte deste projeto que começa com a iniciação esportiva e vai até o alto rendimento, basta enviar e-mail com o laudo médico e estar dentro das exigências. É importante que tenha o telefone do responsável, que tenha a foto do RG da criança e a foto do relatório com o CID. Se quiser fazer uma visita também, não tem nenhum problema, é livre a visita. Nós funcionamos segunda a sexta, das 14h às 18h, então pode vir participar, dar uma olhada, visitar sem problema nenhum.